No vídeo de hoje eu virei o rei demônio de Nanatsu no Taizai aqui no Minecraft E fui atrás de me vingar do meu amigo Alexei Então sejam todos bem-vindos a um anime guerra Então bora lá rapaziada que hoje vai ser o dia que a gente vai fazer algumas peripécias Sim, hoje vai ser o dia que eu vou atrás do meu amigo Alexei Pra quem não se lembra, o meu amigo Alexei ele tentou roubar o meu anime Na real não, ele conseguiu Ele me derrotou e eu derrotei ele Por isso que hoje em dia eu sou representante do anime slime Mas era pra eu ser de My Hero né Então eu falei com o meu amigo Droidek pra gente fazer uma armadilha E conseguir derrotar o Alexei e pegar todos os animes que ele é representante E hoje vai ser o dia que eu vou tá fazendo isso daqui Então bora lá que eu vou tá falando com o Droid Antes de tudo eu quero mostrar aqui pra vocês que eu comecei a fazer a minha vila né Essa daqui é a minha casa como vocês podem tá vendo Eu tentei fazer uma casa meio medieval E a minha casinha ficou desse jeito aqui Eu acho que ela ficou bem bonita até E dentro dela ainda não tem nada Só tem esses baús aqui que tá vazio E o de baixo tem alguns modos de anime que eu ainda não posso usar Até porque eu não sou o representante desses animes Aqui tem o portal do Nether bem bonitinho E aqui desse lado é a minha parte favorita Porque aqui é nada mais nada menos do que o cantinho dos escritos E olha isso daqui eu também fiz no modo medieval e ficou bem bonito Até porque eu vou fazer toda a minha vila medieval Eu vou tentar me inspirar no anime nanatos no Taizai Lá as casas são minhas medievais, minhas antigas E eu vou tentar fazer nesse padrão aqui na minha vila E no cantinho dos escritos ainda não tem nada Até porque eu fiz ele hoje E bom caso você queira aparecer aqui no cantinho dos escritos é bem simples Basta você mandar um desenho sobre a série lá no meu Instagram Que eu vou tá colocando o seu nome aqui no cantinho dos escritos Fala Crazy, eu fiz um desenho pra animes guerra Coloca por favor no cantinho dos escritos E eu vou tá colocando Eu vou dar um exemplo No vídeo de hoje eu vou atrás do Alexei Faz o desenho de eu batendo no Alexei Ou eu derrotando ele Ou sei lá, no modo que eu fazer no vídeo e etc Eu tento fazer algo relacionado ao vídeo que vai me deixar muito feliz E eu vou gostar muito Bom, já enrolei muito Então agora vai ser a hora que eu vou falar com o Droid Até porque antes de eu enfrentar o Alexei Eu tenho que confirmar com o Droid X Se o nosso plano tá de pé ou não E aqui na frente, se eu não me engano É onde fica a casa do Droid Caramba, essa casa tá bem bonitinha, hein Ô, de casa Que isso Fala, meu amigo, tudo bem? Como você tá? Cara, eu tô bem Mas que isso, hein Você tá todo forte Ah, pois então Eu fiz o nível 4 aqui já do Kagune Ah, é o último do Kaneki? É o último, aham Cara, então Eu quero falar com você, mano Tipo, bem sério O que você acha, tipo Da gente hoje Atrás do Alexei Tipo, hoje Ir lá, juntar nós dois Força máxima e derrotar ele Literalmente agora ou Mas depois? Não Já, já Ó, eu vou te dar uma ideia Uma dica, tá ligado? Assim, se você for derrotado Você vai perder o seu anime Que vai estar no seu inventário, certo? Sim, aham E se eu for derrotado Eu vou perder o meu também, não é? Sim Teoricamente, sim Então, eu ia falar pra você Tipo, deixar Fazer o modo reserva E deixar o seu modo principal Guardado Porque se você perder ele Você não vai estar perdendo ele, tá ligado? Ah, isso é uma boa, velho Então é Perfeito Você gostou? Uhum Eu acho que eu vou então Pra outro modo Então eu vou encontrar outro anime Pra eu poder ver o que eu posso fazer É, então Eu tô aqui com o modo, ó Se liga Calma aí que eu vou estar mostrando É só pra você, mano Não fala pra ninguém esse segredo Eita, você tem mais de um modo? É, olha aqui Eu estou com o modo do Meliodas aqui, ó Coloquei agora Calma aí, deixa eu tirar aqui Minha capa, olha aí, ó Mentira Você gostou, né? Caraca, mano Irado Então Como o slime é um dos animes Mais fortes de todos Eu acho que eu vou guardar o slime E vou de Meliodas mesmo Ah, melhor, né? Pra evitar com que Vai que o Alexei Esteja forte o suficiente Pra derrotar nós dois E aí? Então O que eu sei é que ele tem dois stands Ele já tá muito forte Então eu vou ir com o modo reserva Perfeito Mas deixa eu te fazer uma pergunta Como que você conseguiu outro modo, mano? É que, tipo assim Pra você conseguir outro modo Você tem que pegar um anime completo Que não tenha dono Ou derrotar o boss desse anime, tá ligado? Que não tem dono É, eu peguei um anime Que ninguém tinha dono Que é o Nanatsu E ele não tem boss E já fiz aquele, tá ligado? Não, perfeito Entendi, entendi Eu vou em busca de outro anime, então Ó, então vamos fazer assim Então, ó Um dia aqui do Minecraft Que um dia é 20 minutos Acho 25, não sei E a gente se prepara E depois vai buscar o Alexei Perfeito Pode ser, então Pode ser, então? Uhum Olha, ó Tapinha da paz aí, Droid Tô indo lá me preparar Tamo junto É nóis, mano Bom, rapaziada Tá combinado, então E a gente vai caçar o parceiro Alexei Parceiro não, né? Inimigo Espero que tudo isso daqui dê certo Porque esse daqui é um plano infalível Então, como eu falei Eu vou ter que esconder esse boda aqui Só que eu não vou esconder ali naquele baú Nos animes que eu não posso usar, né? Eu vou fazer aqui mais um baú E eu vou colocar esse baú aqui embaixo, ó Mano, eu acho que ninguém vai saber Que vai ter um baú aqui embaixo Prontinho Aqui eu coloco o meu boda do Rimuru E pronto Tá escondido Meu Deus Eu acho que ninguém vai saber agora E agora o meu objetivo Antes de ir lá Acabar com o Alexei Vai ser evoluir O meu modo do Meliodas Até porque eu tô com a marca Demoníaca V2 A minha próxima evolução É o modo assalto E depois o Rei Demônio Então o meu objetivo Vai ser fazer o Rei Demônio Pra isso Eu vou ter que derrotar Alguns bosses Então eu não posso Tá derrotando esses bichos normais Não Eu tenho que derrotar Algum boss mesmo Então eu vou atrás Assim de um boss Kaneki Mike Tanjiro Qualquer boss que eu achar Eu acho que vai ser perfeito Eu tenho que conseguir isso Antes de dar um dia Aqui no Minecraft Eu já achei aqui o Mike Então eu acho que eu vou derrotar ele Bem rapidinho Até porque eu tô bem forte já Boa Eu dei o Mike E peguei um pouquinho de dinheiro Como o Mike é um dos mais fracos Ele é um que menos dá dinheiro Eu acho que o jogo Seria eu achar um Naruto Um Goku Ou um boss mais forte Assim mesmo Cara Eu não achei nenhum boss Muito forte não Mas eu consegui achar aqui Um Kaneki Eu acho que eu já consigo derrotar ele Então vou até reequipar Meu modo pra ter certeza E vou tentar derrotar esse Kaneki Prontinho Derrotado Nossa ele já me deu 50 mil E aqui na frente tem um Tanjiro também Acho que o Tanjiro ele é mais fraco do que o Mike Então acho que ele vai me dar menos Tá Peguei aqui o Tanjiro E vamos ver É 15 mil Ele é mais forte Vamos ver o que que falta pra eu fazer o modo assalto mesmo Eu preciso da energia universal alfa Essa energia universal alfa se eu não me engano é essa Vamos ver É essa daqui mesmo Ela custa 10 mil Cara eu acho que eu já consigo comprar algumas Pelo menos 8 Tá vamos ver que falta duas e boa Fiquei com zero de dinheiro Mas eu consegui Tá vou evoluir aqui o meu modo Boa Moda assalto feito Vou até tirar minha capa E se liga Meu Deus Que modo lindo Que modo bonito galera Olha isso cara Pô gostei hein Que isso E me dá força 6 E agora eu vou precisar da multiversal E também da multiversal beta Meu Deus Vai dar um baita trabalhão Eu sei que é meio chato Vocês ver eu derrotando o mob um por um Então eu tô deixando essa parte acelerada E narrando aqui por cima Sim galera O meu foco era o Farms Então eu saí derrotando todos os bosses que eu via pela frente Rapaziada Eu achei o boss mais forte da Adam Esse daqui é a verdade Kami Tenshin Eu não consigo derrotar esse mob Eu vou mostrar pra vocês o porquê Tá espero que isso não dê ruim galera Ai meu Deus Vou até pegar bloco já Vocês vão entender o nível desse boss aqui ó Dei um tapa Deixa eu eliminar um tapa Meu Deus É quase 100 por tapa galera É quase 100 por tapa A velocidade desse mob aqui É Vai ser tipo muito difícil de eu derrotar Tá vindo em busca ainda Boa Já era Já era Já era Kami Tenshin Mano Aqui eu vou demorar um pouco Mas eu vou conseguir derrotar esse boss Porque ele é o mais forte do mod Se eu derrotar ele Já era rapaziada Se eu derrotar esse boss aqui Literalmente já era Eu vou tá rico Muito rico Estamos falando de dinheiro galera Meu Deus rapaziada Derrotei Nossa Estou muito rico Olha isso Tanto de dinheiro cara Mas já até ficou de noite Então eu vou ter que fazer tudo muito rápido Muito rápido mesmo Cara Eu também já vou aproveitar E vou fazer umas compras aqui com o Yu-Gi-Lu Até porque esse meu stand é muito ruim Então eu vou tentar pegar um stand melhor Usando esse dinheiro aqui Eu vou comprar dois de stand Boa Sai daqui Ó Vamos ver por favor Que veio um Star Plat Ah Esse aqui não é um Star Plat Eu quase confundi E Boa Boa galera Acho que eu peguei um bom Esse aqui é o Gold Experience Eu acho que ele é bem melhor do que o que eu tô usando Vamos ver Ó Esse daqui me dá absorção 78 em Regen 2 Tá Ele é legal E esse daqui me dá absorção 25 em Regen 1 Não O mais forte foi esse galera Então eu vou tá usando Meu Deus É Ele tá meio bugado Mas eu vou tá usando esse stand aqui Tá Pra fazer o Rei Demônio Que é o modo que eu quero fazer O que eu vou precisar Eu vou precisar de 7 energia multiversal Uma multiversal beta E o meu modo Tá bom Tá na hora de eu comprar elas né Tá Preciso de 7 dessas ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis 7 Boa Consegui E agora uma dessa daqui Meu Deus E o meu dinheiro nem tá perto de acabar galera Isso é bizarro Tá Então vamos vir aqui e fazer o Rei Demônio Meu Deus Olha isso Força 7 E que modo bonito Antes de eu ir com o Droid Eu só vou tentar fazer a última coisa Vou aqui falar com o Porquinho Que me vende a Lucky Block de arma por 20 super moedas Então eu vou comprar algumas super moedas galera Eu vou sair comprando aqui ó O máximo que dê tá ligado Eu vou sair comprando Boa Comprei receita Meu Deus E eu ainda tô com muito dinheiro Vai porquinho Me vende aqui por favor Três dessa Tá Eu quero por favor pegar a espada do Meliodas Vamos ver E não Nossa senhora Veio o martelo do Thor Cara Isso aqui é muito forte Mas vai me deixar quase enxergando nada Então não vou usar Vamos abrir mais uma Que isso Qual espada é essa Espada Rudig S 10 de força Ela é boa Mas ela é bem fraquinha galera Mas pra PVP ela é boa Vamos abrir aqui mais uma E Ah Lost Vane A espada do Meliodas Vai ser a espada que eu vou estar usando pra esse PVP Agora eu vou lá de encontro com o meu amigo Droidack Aí Cheguei aqui na casa do Droid Espero que ele esteja pronto Deixa eu falar aqui com ele Opa Droid Opa E aí Crazy Que isso Que moda é esse Que é o modo Zeus Nossa Quanto de força tem Força Deixa eu dar uma olhada aqui Onde que veio a minha força Ó Tira e coloca o modo É Tá mostrando que eu tenho 4 de ataque Ataque 4 ali no chat Uhum Esse modo tem evolução Tem Tá Qual energia precisa Você quer que eu te dou essas energias Peraí Eu acho que eu já tenho as energias Deixa eu dar uma olhada aqui Ah Eu consigo fazer o Zeus bombado Véi Faz ele aí então Ele deve ser muito bom Nossa Ele dá mais 6 agora Nossa Tá ótimo Olha aqui ó Tô de modo do rei Demônio do Meliodas Deixa eu tirar aqui até pra você ver Que isso Ó Nossa senhora Ó Eu vou te falar uma coisa véi Realmente combinou com a tua roupa véi Ficou muito da hora isso aí Ficou não ficou Combina com o Miranha cara Então vamos lá atrás da Maxei Você tá pronto É pelo que eu tô observando aqui Já tá amanhecendo Então eu acho melhor a gente ir atrás dele mesmo Ai cara Tô muito ansioso Vamos Nossa Nem fala véi Então ó A casa dele é aqui ó Se você quiser a gente pode ficar esperando Em algum lugar Até ele chegar E quando ele chegar Nós já pula nele mano Perfeito Vamos esconder Será que tem algum esconderijo aqui pra Ah Eu acho que eu fico aqui atrás mesmo Atrás? É Eu acho que eu também vou ficar atrás então Vou ficar só atrás no shift esperando Fica no F5 Aqui aí dá pra ver Tipo Maior né Ah é verdade Boa Boa Isso aí eu não sabia Ó Vou ficar olhando aqui Tudo no F5 Aí quando eles chegar Nós já chegamos amassando ele Tipo macetando Ô Troy Eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali na frente Onde? 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 Aqui ó Ah Aquele ali Achou? Ah ele tá ali na frente Onde? Aqui Perto daquela árvore ali na frente Nossa deixa eu ver Nossa peraí Assim a gente tá dando uma argüela Volta pra cá cara Verdade Verdade Então eu acho que assim Acho que o esquema vai ser esperar ele E já chegar passando a visão né É perfeito Mas eu acho que eu É melhor eu cobrar já ele Por causa que eu lembro muito bem Que ele tentou te atacar Na realidade Tentou não Ele atacou duas vezes Olha pra trás Moça Calma aí Ele tá ali Ele tá ali Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Não vamos ficar aqui esperando Esperando pra quê? Esperando pra quê? Em cima da minha casa? Ô Troy Puxa aí Puxa aí Ele sabe que isso aí é invasão tá? Em cima da minha casa Sem a minha liberdade Ai ai Eu fiquei sabendo Pelo crazy né Na realidade Eu também observei Que você Alexei Veio atacar o meu amigo Duas vezes Duas vezes E você ainda Você ainda fala Foi mesmo? Mas eu fui O que é que eu falo aqui? Eu não fui? Então a gente veio aqui Pra te cobrar Tá ligado? Olha aqui ó Ah então vocês vieram De dois contra um Pra me cobrar Ah Foi justo Você acertar os outros Pelas costas Mas eu tenho uma pergunta Foi um x1 Um x1 Não foi dois x1 Não você vai se render Ou vai vir peitar o bonde Eu nunca vou me render Nunca vou me render O que? Nunca vou me render Ele teve coragem De não se render Crazy Nunca vou me render Nunca vou me render Ô Troy Ele está indo pra cima de você Nossa calma aí Então Troy Ele acha que vai derrotar a gente Cara Um x2 contra um Sem choro Calma aí Troy Todo seu aí Troy Vamos acertar esse cara É sacanagem Um x2 contra um Eles vão pagar por isso Vocês vão pagar por isso Você acha que nós vamos pagar Bom Alexei Essa foi a vingança Quem avisa amigo é Eu estava em paz Cara Aí Troy Eu peguei os itens dele Quer dar uma dividida? Pensando muito bem Eu acho melhor Eu ficar com os itens todos Os todos? Por que você está me batendo aqui Troy? É eu quero esses itens aí pra mim também Nossa Mas a gente não era amigo? Éramos Éramos Nossa Você vai pagar Você vai pagar Rapaziada Aqui é um mundo de traição Eu vou cobrar e sou traído Sou traído E vou cobrar e sou traído de novo Mas não vai ficar assim galera Não vai ficar assim Pois eu já falei uma vez E vou falar de novo O meu lema é Não tem perdão pra traidor Cara Eu vou atrás Nossa Agora eu tenho dois inimigos Meu Deus do céu Cara Para trás